Não somos escoteiros. Não é como ajudar velhinhas a atravessar a rua. Ele é só um garoto. Bobagem. Ele é muito fraco, que nem o resto desse bando de boiolas. Se vocês não gostam do cheiro de lixo, por que diabos vão trabalhar de lixeiros? Talvez não seja forte como o nosso. Ou talvez não tenha aprendido a gostar do cheiro. Vai rindo, palhaço. Mas com certeza você não vai me ver engolindo a minha arma. O que gosta de engolir? A quinta de gin, anfetaminos? Não é da sua conta. É sim. Vamos deixar uma coisa bem clara. Todos vocês estão aqui por um motivo. Não estão destruindo apenas suas carreiras. A bebida pode não matar de repente, mas é suicídio.